Sem entender os motivos da morte prematura, as famílias Diogo Nunes e Mariana Matias acreditam em execução e cobram agilidade para descobrir os culpados e a motivação. A repórter Rosane Ferraz conversou com familiares de Mariana. Eles acabaram com minha família, acabaram com a família deles também, com o sonho de minha filha dele. Eu vou fazer faculdade agora em agosto, mas eu só te digo uma coisa, eu tenho a impressão que só foi inveja, inveja de alguém que conheceu eles. Minha filha andava com tanto medo, que ultimamente ela nem saía, ela vinha aqui, voltava e ia para a casa do Diogo. Quando ela chegava lá, ela botava, mãezinha, já cheguei, tudo em paz. O desespero da mãe que perdeu a única filha. Mariana Siqueira Matias e o namorado Diogo Nunes foram assassinados na sexta-feira à noite no Jardim Monserrat, em Aparecida de Goiânia. Os crimes foram praticamente na porta da casa dos pais de Mariana, que tinha 20 anos. A mãe ouviu os tiros, jamais imaginou que a filha e o namorado, que tinham acabado de sair para comprar uma jantinha, seriam os alvos dos disparos. Foi tanto tiro, tanto tiro que eu pensei que estava tendo um tiroteio na rua. E eu nunca, eu entrei para debaixo do, tirei os trens e escondi mais o Ian. Eu digo, a normal é de bala perdida, é bandidos. Mas eu nunca imaginei, minha filha, que fosse minha princesa e o Diogo. Eu nunca, quando eu vejo um pouco, batendo no portão, quebrando o portão, eu digo, meu Deus, vou entrar aqui em casa, tá pensando? Vou entrar aqui em casa, o que é que eles querem com a gente, meu Deus? Aí foi para o vizinho e falou, dona da guia, dona da guia, meu amor de Deus. Atiraram na sua filha e no Diogo. Aí vem, 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 aí eu não quis. Uma jovem bonita e, segundo a família, sonhadora. Mariana trabalhava como vendedora em um shopping de Aparecida. Namorava Diogo há três anos. Um corte no pneu do carro de Diogo obrigou o casal a parar na rua. Em seguida, surgiram os assassinos. Este parente de Mariana diz que a jovem e o namorado foram espancados no rosto antes de serem executados. Parece que rolou alguma discussão. Num desses momentos, parece que eles apanharam bastante no rosto, né? Tanto a Mariana como o Diogo. E parece que, no meu ponto de vista, quando a pessoa que veio para fazer isso, porque ela veio mesmo decidida, porque parece que foi tudo planejado, por tudo que a gente viu aqui. Foram mais de 15 tiros, de acordo com a família, cerca de 10, só na direção de Mariana. Pela calçada, ficaram marcas de sangue. Mariana correu por cerca de 50 metros, até cair aqui, neste monte de areia, onde levou outros tiros. A intenção dela seria pedir socorro à família, que vive aqui. Uma equipe do grupo de investigação de homicídios esteve no local dos crimes. Primo de Mariana diz que as famílias das vítimas estão angustiadas por esclarecer a motivação e a autoria dos assassinatos. Por tudo que eu vi, né? Por tudo que a gente ouviu também, é uma execução. Agora, o motivo a gente não sabe qual, porque duas pessoas novas, né? Que não tinha nada, não devia nada para ninguém. Não, não dá para entender. Realmente não dá para entender. Mas que a pessoa veio para executar, veio. E a gente pede justiça. Justiça, nós estamos aqui com o Anderson Pimentel, ele que é delegado titular do grupo de investigações de homicídios de Aparecida. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Jorge Ordevá. Satisfação falar com vocês e para o seu público. O que a polícia tem sobre a investigação desses homicídios? Quem já foi ouvido? Nós fizemos levantamentos preliminares, desde o momento em que o grupo de investigação de homicídios foi acionado, comparecemos ao local. E as equipes continuam, desde o final de semana, em campo, objetivando identificar e qualificar os responsáveis por esse crime. Nós já temos alguns relatórios já elaborados pelas equipes que se revezaram durante o final de semana. É exatamente na procura, na perspectiva de qual teria sido a real ou quais seriam as teses relacionadas à motivação do crime. Delegado, o que mais chamou a atenção do senhor nesse crime? A violência que foi empregada contra ambos. Além do fato de que, até o presente momento, não temos nenhum fato que seja desabonador à conduta social de ambos. Como bem dito pela reportagem, ambos trabalhavam, ambos jovens, tinham um futuro pela frente, tinham grandes perspectivas. E a gente, quando vê uma violência tão extremada, empregada, em pessoas que não têm qualquer espécie de condão com o mundo do crime, realmente nos causa perplexidade. A polícia sabe se eles já haviam sido ameaçados antes? Nós tivemos notícias dessa tese. É algo que agora a investigação vai se aprofundar, com as notícias de testemunhas presenciais, testemunhas que serão referidas por essas testemunhas presenciais, além dos próprios parentes das vítimas. Lá tem câmera que o senhor pode solicitar essas imagens? O senhor já verificou isso? As nossas equipes já estão em campo verificando exatamente isso, da perspectiva de nós obtermos essas imagens, para que depois nós possamos refazer toda a dinâmica do crime. O fato do pneu ter sido danificado, o pneu do carro, pode configurar aí um crime premeditado? Partimos da premissa de todo e qualquer crime, ele tem a premeditação, nem que seja instantânea. Mas essa circunstância é indicativa de que realmente houve um planejamento prévio, um planejamento antecipado, com o claro intento de atacar as vítimas naquele ponto em que o veículo estava parado. O senhor acha que pode, por exemplo, o assassino ou os assassinos poderiam conhecer de perto? Porque houve, primeiro, não chegou a execução propriamente, houve, pelo jeito, uma briga, eles foram espancados, esse tipo de coisa. Isso pode gerar uma ligação entre essas pessoas? Com certeza, Jorge, a gente não, a gente nesse momento da investigação, a gente não descarta qualquer tese. É um indicativo realmente, além do volume de disparos efetuados contra ambos, de que realmente haja um vínculo próximo ou direto desses executores. O assassino pode conhecer a vítima? Pode conhecer a vítima ou pode ter sido, eles terem sido mandados para o palco do crime, exatamente direcionado por alguém que soubesse quem são as vítimas, tivesse o grau de relacionamento, tivesse tido uma contenda pretérita com eles. Esse primeiro momento nós estamos terminando de traçar o que se chama de perfil vitimológico, ou seja, quem foram as vítimas, suas condutas sociais, seus graus de relacionamento, se elas tinham débitos, créditos, sofreram ameaças, se foram recentemente injustamente injuriadas. Os celulares serão verificados? Eles já estão de posse da polícia e essa verificação também já está sendo feita. Delegado titular do Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida, Anderson Pimentel, bom trabalho, vamos também continuar acompanhando, uma boa tarde, obrigada. Boa tarde a vocês, eu gostaria de aproveitar a grande audiência do Jornal do Meio Dia, divulgar os telefones de contato do Grupo de Investigação de Homicídios para recebermos qualquer informação que nos sejam úteis. 321-2424 é o nosso telefone geral e também nós temos o Disque 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Nós contamos com a colaboração de toda a sociedade que possa nos indicar qualquer pista em relação aos autores desse crime tão drástico.